Esse é o Caio Sánchez Já pedi pra você Se arrumar que eu vou te levar flores As mais bonitas de todas as cores Quem sabe assim eu vou te ver sorrir Feliz aqui é que nós se completa Pena que as horas passam bem depressa Talvez o tempo nem nos interesse Vamos deixar de lado essa conversa Nita na minha cama vem que a hora é essa Joga fora todas as mancadas que eu cometi Lembra das vezes que eu te fiz sorrir Dos melhores momentos infeliz Meu melhor lugar é com você aqui Joga fora todas as mancadas que eu cometi Lembra das vezes que eu te fiz sorrir Nos melhores momentos infeliz Meu melhor lugar é com você aqui Vai pedir pra você Se arrumar que eu vou te levar flores As mais bonitas de todas as cores Quem sabe assim eu vou te ver sorrir Quem sabe assim eu vou te ver sorrir Feliz aqui é que nós se completa Pena que as horas passam bem depressa Pena que as horas passam bem depressa Talvez o tempo nem nos interesse Vamos deixar de lado essa conversa Nita na minha cama vem que a hora é essa Nita na minha cama vem que a hora é essa Tchau 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 Mas mais bonita Só assim é pra te ver feliz Esquece o tempo Deixa de palavras Menos interessa Nita na minha cama Esse é o Caio Santos